Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e o Bitcoin aparentemente está mostrando sinais de recuperação e muitos acreditam que isso pode ter a ver com a compra do Twitter pelo Elon Musk e algo que eu gostaria de comentar aqui também com vocês é justamente até que ponto isso vai ser bom o Elon Musk está comprando o Twitter, isso daí vai ser positivo para o mercado? Não vai? então vamos falar sobre isso, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, manda aí no Twitter só colocar o link e fala assim, Marcos comenta sobre isso daqui, arroba Marcos Eduardo Live que eu faço um comentário a respeito se eu souber falar a respeito do assunto que você sugeriu e não precisa ser só também de criptomoedas, eu tenho mais de um canal, daí eu posso postar em um canal que não é necessariamente com foco exclusivo em cripto o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance e em várias outras corretoras, se você quiser conhecer, dá uma acessada aí então bora lá meus amigos, vou compartilhar aqui uma matéria que saiu do portal do Bitcoin foi replicado do portal do Decrypt para o portal do Bitcoin então, na terça o Bitcoin ainda se recuperou e voltou acima do patamar dos 40 mil dólares fazendo holders da criptomoeda voltarem a lucrar de acordo com dados do Into the Block a principal criptomoeda do mercado está sendo negociada a 40,3 mil dólares por volta das 10 e meia, registrada uma alta de 4% no último dia em média, 63% dos investidores globais que adquiriram no Bitcoin agora estão aproveitando o lucro dessas aquisições com o preço atual apenas 28% dos investidores em Bitcoin ainda estão no vermelho enquanto 8,8% restantes estão no ponto de equilíbrio um número ainda maior de investidores em Ethereum está lucrando após a criptomoeda também ter disparado 4% nas últimas 24 horas Into the Block indica que 73% dos investidores que adquiriram Ethereum estão no lucro no momento o Ethereum está precificado em 2,9% A recente alta desses ativos acontece após a tensa ação de preço negativa e na segunda, isso lá no dia 25, o Bitcoin havia chegado a 38.345 enquanto o Ether havia despencado para 2,8 mil isso de acordo com o Core Market Cap diversas manchetes podem ter impulsionado os preços nessa terça-feira e a mais notável de todas talvez seja a aquisição do Twitter pelo Elon Musk por 44 bilhões de dólares abre aspas a liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional e o Twitter é a praça digital da cidade onde questões virtuais ao futuro da humanidade serão, são debatidas o Twitter tem um enorme potencial estou empolgado para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para desbloquear esse potencial bem, então assim 99,9999% de chance de sim o Elon Musk concretizar essa compra do Twitter dele assim a compra meio que já foi feita daí agora tem só alguns trâmites aí que precisam ocorrer mas no contexto geral já está tudo certo o Elon Musk em tese é dono do Twitter já bom, e tem muita gente que acha que o fato dele a partir de agora o Elon Musk agora vai ser dono do Twitter nossa, que bom cara, isso daí não vai ser a solução para a liberdade não vai ser a solução para nada isso daí terão os benefícios envolvidos e tudo mas a gente só vai estar saindo de uma caixa e entrando em outra a gente só vai estar saindo de um formato e entrando em outro então assim, do meu jeito que o Twitter ele vai defender certos pontos de vista com base em seus interesses e vai tomar ações dizendo que isso é o certo a ser feito o Elon Musk também vai fazer poxa vida quem está feliz com isso aí você esqueceu o que o Elon Musk fez? você esqueceu que toda hora ele ia lá no Twitter e tweetava alguma coisa referente a uma criptomoeda aleatória e aquela criptomoeda valorizava para caramba gente, o Elon Musk toda vez que ele faz uma publicação uma moeda valoriza cerca de 25% é uma estimativa que foi feita é assim, fora dos top 10, fora dos top 20 se ele pega qualquer uma aí 25% ele consegue então assim, não é 25% é 25% é a base fora o que ele pode lucrar ainda através da alavancagem então, meu amigo o que a gente observa hoje no mercado é o seguinte muitos criptoentusiastas respeitam aliás observam o Elon Musk e o tem como se fosse uma referência para o mercado uma referência de movimentação de preço mas não respeitam a pessoa porque sabem que ele está lá querendo manipular ele é um grande ator e ele é um ator extremamente inteligente ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo então é aquela coisa não adianta eu querer falar assim ah, o Elon Musk é burro não, vamos ser sinceros o cara é inteligente pra caramba né e eu penso assim que será positivo a entrada dele no Twitter a gente vai ter um pouco mais de liberdade mas não vai ser essa liberdade toda não cara eu não consigo acreditar nisso do mesmo jeito que tem muita gente que coloca aí as suas fichas em plataformas que promovem a liberdade a Odyssey a Rumble a CosTV né que são tecnicamente concorrentes do YouTube inclusive os meus canais essas outras redes estão aí na descrição tá e assim eu posto vídeo lá e tudo só que cara eu sei que se essas empresas tiverem a chance de ser do tamanho que o Google que o YouTube é e tiver a chance de pegar uma boa porcentagem disso uma hora a lacração chega nessas plataformas também tá então assim a lacração vai continuar tá a lacração no Twitter vai continuar talvez ela seja um pouco mais branda de agora em diante mas no geral ela vai continuar bem e algo que vem frustrando demais as pessoas em relação às ações do Elon Musk né é que você vê simplesmente uma manipulação barata né dá resultado muito resultado pra ele e pra quem tem aí os seus trades espertos de acordo com o que ele vai fazer mas cara é muito frustrante você ver ele divulgando ativos como por exemplo o Dogecoin daí você fala assim ah não mas o projeto do Dogecoin é muito legal muito bom e tudo mais só que cara você tem milhares de opções melhores do que o Dogecoin no mercado então por que você vai trabalhar com Dogecoin cara você vai deixar de pôr seu dinheiro em avalanche pra pôr em Dogecoin você vai pegar um pedaço do dinheiro que poderia estar em Bitcoin e pôr em Dogecoin isso daí não faz o menor sentido e o Dogecoin inclusive teve uma alta por conta disso né ó o Twitter não tem potencial e tal a iniciativa também fez o Dogecoin popular criptomoeda e subir 12% nas últimas 24 horas na verdade subiu até mais que isso no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui o Doge na verdade ele tá até negativo né ele já deu uma corrigida aí de cerca de 10% isso no período de 24 horas e mas se você for considerar nos últimos 7 dias não teve variação nenhuma né ele tá aí no 0 a 0 só que de você falar no 0 a 0 né então isso não é bom claro se você compara só o 0 a 0 diante de perde e ganha né sem ter parâmetro nenhum pra você não vai fazer sentido mas se você olha o mercado como um todo cara ó Bitcoin perdeu 7% nos últimos 7 dias Ethereum 8% Tetra Stablecoin não conta BNB 8% Stablecoin não conta USDCoin Solana 10% XRP 15% Luna 5% Cardano 12% então assim Dogecoin é quem teve está tendo assim um desempenho muito mas muito bom comparado a como o mercado das criptomoedas está nesse exato momento né então assim Dogecoin é um projeto bom sim tem suas funcionalidades tem o seu mérito obviamente mas eu vejo que tem opções muito melhores no mercado então por que que o Elon Musk foi lá e pegou aí o Dogecoin pra fazer graça porque ele viu que existia uma oportunidade nisso tudo e mesmo que ele não tenha feito de maneira premeditada a oscilação inicial que ele causou ao Dogecoin as ações posteriores a primeira quase certeza que foi algo premeditado então inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho das notificações deixa um like um comentário e até mais e aí e aí e aí e aí Vamos lá.